O homem viu a liberdade arranca Criando olhos vazios em paredes tão brancas Aprendi desde cedo a buscar a vitória A ser o primeiro, é só isso que importa Livre de todas as amarras, de holofotes Eu me escuto, nunca queimaram minhas aças Mas eu queimarei seus sonhos Vejo através de máscaras seus planos e seu jogo Minhas palavras, suas garras que cortam tomas de um monstro Quero que você pense que é você quem me controla Que nem mesmo perceba quando eu chego ou vou embora E que nem mesmo sinta que é uma sombra que te olha As melhores marionetes desconhecem Minhas próprias cordas, cada passo é Cada passo é Um bilhão de enigmas Pega a sua fé Pega a sua fé Quero conselho, não se meta na minha vida Manipulo 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 De rei a pia estou controlando tudo Manipulo 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 Nunca houve a gente nem bom Manipulo 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 Todos à minha volta, os bons e ruins Manipulo 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 Só o que me importa é vencer no fim Não importa o que precisa ser feito Ou o que precisa ser sacrificado Nesse mundo Se trata apenas de vencer Vencer É só isso que importa Não sou do tipo que fala, mas sinto o que faz Você também quer a taça Veremos quem a quer mais Você sabe que é alguém do escuro dando as ordens O problema não foi querer me vencer, mas sim achar que pode Deixou a mão, as emoções movendo como eu quero vencer Essa corrida vocês nem chegaram perto Alianças vazias vão enfermo em seus impérios Vocês estão toda a vida que eu nem levando a sério Não tenho raiva, só pacos pra mente Estão fracas, só pastam palavras, então fantasias Sua essa mesa desfalça, só um sinto natal, bateria, goza e rosto de chão Sou frio como gelo, quieto como a morte Sou invisível, medo de só faltar adição Silencioso quando fêmea te irritando o enorme Eu sou como agotômico quando explode Te encantando como hipnose, não que eu me importe Só te quero no estoque Sendo a força que te derruba Quando você fica se achando tão forte Cada passo é, cada passo é Um bilhão de enigmas Pega a sua fé, pega a sua fé Quero um conselho, não se meta na minha vida Manipulo, manipulo, manipulo De rei a pia, estou controlando tudo Manipulo, manipulo, manipulo Nunca ouve a gente, nem pulo Manipulo, manipulo Manipulo, manipulo Todos à minha volta, os bons e ruins Manipulo, manipulo Manipulo, manipulo Só o que me importa é vencer no fim Tão superficial, tão egocêntrico Mas não tão natural, tão excêntrico Olha para as pessoas de um modo tanto quanto racional Nem faz, reflete quanto o seu lado emocional Sim, isso é chatez E quem? Quando são os reis? Podem tentar ao menos julgar Ou perderão a sua vez Essa porpeça Eu serei o primeiro A dominar por inteiro Nesse grande tabuleiro Eu vejo que é fraca Sua mente se provou bem fraca E aí que o meu mental entra em ação É o dot da manipulação Eu vejo que é fraca Sua mente se provou bem fraca Uma mesa por vez E eu derrubo todos vocês Talvez esse olho é frio Se der pelo meu passado De flashbacks da minha infância Mostra que eu tenha me tornado Cada vez mais matemático Calculando os passos é mais fácil Então sei muito bem Adversão Eu não preciso de ninguém do meu lado Eu não quero ir Ajo sozinho E manipulando a ti Tudo eu consigo Não sou uma pessoa boa Não sei se percebeu Te eliminarei Quando seu objetivo For o mesmo que o meu De peça por peça Eu serei o primeiro A dominar por inteiro A dominar por inteiro Nesse grande tabuleio Vejo que é fraca Sua mente se provou bem fraca E aí que o meu mental entra em ação É o dot da manipulação Vejo que é fraca Sua mente se provou bem fraca Uma peça por vez E eu derrubo todos vocês 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 Tive minha liberdade por um fio Trazei um plano O destino sorriu Nessa escola Vou me infiltrar Inteligência É a minha arma Assim que eu vejo Uso pessoas Como ferramentas Pro meu desejo Todos os degraus E neles eu piso Sem nenhum receio Garota Seus olhos Não põem medo E eu tenho Meu desejo Sigo em frente E percebo Que as barreiras Que eu tenho Não são nada Pra mim Então entro no seu jogo Perco E vejo no seu rosto Que você já entendeu Sou eu quem ganha no fim No fim Talvez nem tenha percebido Mas sou eu quem vai ganhar Aqui Se é questão de inteligência Cê não vai me superar Eu já armei o plano E não vai ter engano Entre o gênio criado E quem nasceu com o dom Na escola de elite Existe um reinado Que pra ser dominado Não adianta ser bom Eles dizem que o problema É que eu sofro frio Não demonstro emoções E meu coração é vazio Eu não vejo um problema Em você ser fio Se eu desperto os sentimentos Nesse coração vazio O que a vejo Lembro de mim mesmo E da sala branca O gênio da sala branca Sempre que eu vejo Flashbacks tenho Do gênio criado Nesse jogo eu venço Você achou que me tinha nas mãos Só que minha jogada foi proposital Na hora certa terei o que eu quero Não vou dizer haverá um sinal Eu até gosto do jeito que age E nenhum de nós considera o normal Nossa atração não é físico O razão que se criou foi a atração mental Nesse lugar pra chegar no topo É necessário jogar direito Ainda vou ver esse seu rosto Aos poucos mostrar o que vem de dentro Nunca demonstra estar nervoso Seu olhar tuvo esconde o medo Eu vou te fazer aceder aos poucos E mostrar os seus sentimentos Desde cedo me ensinaram a nunca confiar Todos são só ferramentas pra eu vencer no final Com meu plano em ação Aos poucos cê vai mudar Nosso elo foi formado Conexão mental Eles dizem que o problema é que eu sofri Não demonstro emoções e meu coração é vazio Eu não vejo um problema em você ser frio Se eu desperto sentimentos nesse coração vazio Eles dizem que é um problema Eles dizem que o problema é que eu sofri Eu não vejo um problema Se eu desperto sentimentos nesse coração vazio Eles dizem que o problema é que eu sofri Não demonstro emoções e meu coração é vazio Eu não vejo um problema em você ser frio Se eu desperto sentimentos nesse coração vazio E até a próxima Até a próxima A CIDADE NO BRASIL